Geminas TV, oferecimento Felipe Henrique Fotografias, produzimos todos os tipos de books Marmitex da Ivonete, encomende agora os mais deliciosos salgados para festas em geral Pé Jovem Calçados, promoção Pag1 e Leve2 Em sonho, motores importados, real, retíficas Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, confira Nesse final de semana, acontece aqui no Guaxupé Caltrim Clube As finais do Campeonato de Futebol de Campo Marquinho Calçados, categoria de base Ao meu lado está Rodrigues Tampone, o Diguita E traz mais informações para a gente sobre esse evento aqui do final de semana Diguita, seja muito bem-vindo à Geminas TV E você que acompanhou o campeonato, está envolvido com os campeonatos aqui do clube Como que foi esses dois meses desse campeonato do Marquinho Calçados? Boa tarde, é sempre um prazer receber vocês Parabenizar vocês pela cobertura fantástica que vocês nos acompanham aqui Foi uma competição muito bem-vinda ao clube Com muitos jogos, muitos gols A gente está conseguindo manter um padrão bom, nível técnico A questão também da disciplina está muito boa Os pais estão acompanhando os familiares Acredito que esse final de semana mais por ser as finais Então foi um campeonato muito bom Acredito que um dos melhores que tem havido aqui no clube Pelo número de participantes, pela categoria do sub-6 São a categoria nova Os pais todos sábados estão aqui lotando o clube Então foi muito bom Então está de parabéns aos pais, às crianças e nós como funcionários e a diretoria do esporte Diguir, nós temos aqui Quais os times que participam das finais do campeonato? Sim, a partir das 16 horas a gente vai ter a disputa do terceiro lugar Do sub-6, que é entre a equipe CR Suporte e JC Instalações Elétricas Às 16h30, a grande final da categoria sub-6 Com a Fulinaria Batista e a LMG Depois, ao mesmo horário, às 16 horas no campo Vai estar havendo o terceiro lugar Que é do sub-9 Que é o jornal Jogo Sério contra o AutoCred E às 16h40, a grande final Aqua Vinil e Albacon Aí da categoria sub-12, só temos as finais A final entre a Autoelétrica Ferreira e a Sorveteria Sabor e Cor E às 17h30, logo após, sub-categoria sub-15 Marquinha calçado contra a Multisolar Então esses são os jogos das finais Você vê que a categoria sub-6, sub-9 A gente tem a disputa do terceiro e quarto Para todo mundo ser premiado A gente tem essa preocupação Principalmente na categoria sub-6 Para a gente conseguir minar um pouco da questão do choro De ganhar e perder A gente também já trabalha com isso, com eles Que a vitória, a derrota, ela tem um peso na cabecinha deles Então eles saem todos com as medalhas iguais Para não ter esse problema E as categorias maiores, a gente vai já A partir dos 12 anos, a gente só faz a partida final Diguita, e além do troféu, também terá sorteios de prêmios E brindes para os participantes do campeonato Isso, é uma novidade aqui do Gachupé Country Club Que essa diretoria agora vai estar sorteando brindes Para os participantes da competição Vários brindes, tênis, material esportivo E no final a gente vai estar finalizando com um grande prêmio Que é uma bicicleta, que vocês podem estar vendo aqui ao fundo Que vai ser premiado para algum participante Ou participante que no dia tiver a sorte De ser premiado com um excelente brinde Que é a bicicleta E é só para os participantes do campeonato? Sim, é só os meninos que se inscreveram, participaram Não precisa estar nas finais Eles estando aqui, participando aqui na final, prestigiando A gente vai estar colocando todos os nomes dentro do recipiente E a gente fará então o sorteio E essa criança ou esse adolescente vai estar apto a receber o prêmio Diguita, e agora em fevereiro Terá início mais um campeonato aqui do Gachupé Country Club Sim, a gente está agora colocando Vai começar o futsal, adulto, master, veterano e sênior E as categorias de base agora vai para o seu site Então agora em fevereiro, comecinho de março A gente começa com eles lá no seu site Com as categorias, praticamente as mesmas categorias Então a gente faz o convite O pessoal está se inscrevendo E convidar também todo mundo para sinais Que a gente quer um grande público aqui no clube no sábado Diguita, eu vou pedir para você então reforçar o convite A ir para os sócios aqui do Gachupé Country Club Sim, a gente espera um grande comparecimento dos pais, parentes Do associado para ver o futuro, que é o futuro do clube A menino dos olhos do clube é a categoria de base É uma categoria que visa participação, visa educação Visa parte técnica, tática Então a gente convida todos os associados Para estarem vindo aqui no sábado a partir das 16 horas Prestigiem seus filhos, seus netos, seus enteados, seus parentes Que é um clube bonito, aconchegante Cada dia melhor para o associado Então a gente faz questão de recebê-los com maior tranquilidade Maior serenidade E sejam bem-vindos, que a casa é de vocês Música 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 Música